Os nossos bons amigos, eles jamais vão manipular situações para que você tome uma decisão, para que você haja de acordo com o que eles querem. Como eles agem? Eles colocam as situações na sua frente para que você observe as reações das pessoas que estão envolvidas, a sua reação, e aí sim, diante daquilo que foi mostrado para você, você faça a sua escolha. Então, é bom a gente ficar sempre atento. Galera positiva, bons amigos, vão sempre nos colocar opções de escolha. Vai sempre depender de você. É você que tem que analisar aquela situação e falar, isso é legal ou não é legal? Porque é assim que a gente cresce. Ninguém cresce se você pegar pela mão e puxar. Não é assim. Porque se você soltar essa pessoa, ela vai cair de novo. Então, essa pessoa tem que fazer o esforço para crescer.